Todo cinema é de propaganda. Todo cinema é de propaganda. Já começa aqui. Errado. A parada já é... Assim. Por que que eu digo que todo cinema é de propaganda? Tá, gente? Isso vai ser importante pra gente prosseguir com esse show de gimo aqui, que a galera gosta de falar, né? Por que que todo cinema é de propaganda? Mas por que que frequentemente somente o cinema soviético é colocado sob esse lugar de cinema de propaganda? O cinema soviético ou o cinema fascista, né? Primeiro, porque você precisa criar essa teoria da ferradura, de que esses dois modelos se aproximam, pra criar a suposta invenção burguesa de que o capitalismo é o único meio real. Certo? Ou seja, é a ideia do realismo capitalista, ou seja, a única maneira de vivermos em uma sociedade democrática seria prosseguindo num governo num sistema capitalista onde eu intuo nas pessoas a ideia de que qualquer coisa fora do capitalismo e portanto anticapitalista é irreal. Saca? E aí quando eles dizem pra gente que o cinema nazista ou o cinema soviético eles tinham viés de propaganda explícita eles estão dizendo pra gente que o cinema dentro dos o cinema burguês ou o cinema dentro dos estados burgueses não são. E por que que eu digo isso? Isso aqui vale pra jornalismo vale pra cinema vale pra produção artística como um todo vale pra produção artística como um todo porque o cinema comunista ele faz questão de dizer que é enviesado e é enviesado o cinema burguês e o jornalismo burguês ele faz de conta que é imparcial então toda aquela ideia que se pauta no senso comum de um jornalismo imparcial de um cinema imparcial que ouve os dois lados qualquer coisa desse tipo é a pura é o puro suco da burguesia e da mídia burguesa por que? porque ele introduz o enviesamento burguês no senso comum porque é aí onde atua a burguesia aí é onde atua o discurso burguês no senso comum finge não ser enviesado mas atua nos hábitos nos costumes cotidiano das pessoas pelo senso comum então todo filme é de propaganda ou Top Gun Maverick não é propaganda não estou falando que filme é ruim não tá gente mas não é propaganda ou a felicidade não se compra não é propaganda burguesa saca? então assim todo filme é de propaganda todo filme é propaganda de alguma coisa porque todo filme é parcial de alguma forma a questão é que nos estados burgueses há um escondimento se esconde esse enviesamento